Uma coisa que eu tenho que parar para não pensar. Você quiser que sair de casa, bom, um polícia quer sair de casa, ele está saindo com o pistola. A melhor que sair de casa, não está saindo com o telemóvel ou com a caneta. Menina que pensa de morte e nem a existência, brother. Mas um polícia, ele quer sair de casa, brother, aí ele pensa, mas tem uns 50% de probabilidade de que ele morra aquele dia. Quer que a volta. Quer que a volta para morrer. É aquele pistola que ele tem inalado. Ele lembra-se toda hora, psicologicamente, de uma intenso pressão que está abaixo dele. Imagina agora que entra numa situação crítica de violência, e não trabalha, não trabalha com violência, brother. Agora sim, eu vou dizer que está no podcast. Marco, você tem dito, eu vou dizer que está filmando, onde a violência não é frequência do nosso trabalho, nada. Mas um polícia, imagina um piquete, olha que entra na cara, que é o martelo, às 10 anos. E esses cinco que estão na cara. Eu, geral, 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 Pôr a cabeça no lugar daquele alguém. Não se defende porque não tem nada. Não se defende. É por isso que não se defende. Mas não se pensa na realidade daquele outro. Não se põe a nossa cabeça no lugar daquele alguém. Depois quando está vindo, eu moro de jogo no futebol. O Ronaldo é bacana. A minha semelhante chuta. Ei, a minha senhora não se joga. Nem na cherenci. Que faria naquele outro time. Para que eu se dedica? Não, o treinador de Benfica. Eu vou treinar nem no time zone. Cabalho. Eu faço uma estratégia. Cala a boca, irmãos. Eu vou treinar nem no time zone que faria. Eu vou fazer uma opinião para vocês sentarem. Não é descontra. Está com a água, assim, cena fresco. Você consegue que é enorme. Empatia. Aquele que está ali tem essa forma. É rápido. Não analisa. Tudo que as questões ali. Mas a minha que gosta nem de pegar na questão ali para a minha forma. Deve ser sim, deve ser sim. Você consegue que é uma preocupação. Uma hora que eu não sei bem desenvolver economicamente. Porque rapaz que tem que ir para cada dia. É muito bom. É muito bom. É muito bom.